Não tem games de volta, então gurizada, vou dar uma olhada aqui agora para ver os controles, né? Vai ser mais uma simulação aí da Copa América entre Brasil e Paraguai. Ontem eu fiz da Argentina, não foi muito bem, eu acho que eu tinha errado alguma coisa aqui da marcação, eu vou acertar isso aqui porque tá estranho, tá muito estranho. Então espero que vocês gostem do vídeo, pra começar bem aí já deixem o like aí pra tentar fechar uma meta de 50, quero 50 likes nesse vídeo e se inscrevam também se vocês não estão inscritos aí na negrizada. Vamos ver aqui o chute colocado, beleza, acho que é isso aí. Eu vou personalizar dois, beleza. Então vamos pro jogo, gurizada, vamos ver o que vai dar. Lembrando, eu jogo mais PES do que FIFA, não estou acostumado a jogar muito FIFA, mas vai ter FIFA e PES aqui no canal, tanto 15 quanto 16 quando for lançado. Então vamos pro jogo. Então vamos lá, vai iniciar o jogo, começa o jogo! E vamos lá, Brasil com a bola! É o Brasil tentando... Eita porra! Tentando conquistar aí a vitória! Tá certo que na realidade não vai ter o Neymar, mas aqui preciso do Neymar porque eu não jogo muito FIFA, então eu não tenho dom no FIFA, então eu tenho que me puxar aqui. Oh, que beleza! Ai, ai, ai! Caramba! Que bola! Douglas Costa! Douglas Costa! Douglas Costa! Vamos em cima! Olha o Douglas Costa! Mostrando pra que veio! Douglas Costa! Olha ali pra Fernandinho! Pra Firmino! Vai bater Firmino! Não deu! Olha ali Fred! Passou pro Douglas Costa! Pro Fernandinho! E não deu de novo! Vamos em cima da bola, cara! Ah, jurei que ia ser tal, cara! Nossa Senhora! Mas deu certo! Deu certo! Vamos aí! Vamos com tudo! Firmino! Coutinho! Que bolão pro Firmino, cara! Que bolão! Ah, bate daí! Tem um monte, cara! Nossa Senhora! Passa raspando! Oh, Firmino, hein! Já teve seu dia de goleiro! Quer ver a defesa de novo! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá que a gente tem que ganhar esse jogo, pelo amor de Deus! Perder as duas não dá! Fred! Firmino de novo! Olha ali Neymar! Neymar com a bola! Neymar! Mino vai em cima! Vamos em cima! Que bola! Olha isso! Pro Coutinho! Ali pro Fred! Olha pro William! Roberto Firmino! Olha isso! Deu meia lua! Firmino! E é falta pro time do Brasil! É falta pro time do Brasil! Neymar vai bater! Olha o menino Neymar! Vai bater! Tocou fraquinho! Que isso, Neymar! Que que foi isso, Neymar! Ah, não! Aí não dá pra querer, né, gurizada! Vai terminar o primeiro tempo! Vai terminar o primeiro tempo! Tá a bola com o Paraguai ainda! Vamos lá! Termina esse primeiro tempo de uma vez! Termina o primeiro tempo! Zero a zero! Acho que a parte do vale é minha, eu acho! Porra, cinquantei lá para o Paraguai, velho! Ah, daí não dá pra querer! Vamos lá, então! Vamos lá tentar ganhar esse jogo ainda! Eita, nós! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Vai dar! Vai dar! Olha o Coutinho, cara! Coutinho louco! Quase conseguiu a bola ainda! Bola! Vamos lá, da virulista! Não vai perder essa jogada! Isso aí! Bolão! Bolão! O Neymar! Não sei o que fazer aqui! Vai bater! Nossa bola! Esse que eu tenho marcado! Esse cara retorna e se... se apoiando aí! Talvez o que o bagulho deve estar louco! Neymar bateu! A mão do goleiro! Que beleza, Neymar! Que cobrança de merda! Vamos em cima, cara! Vamos em cima da bola! Ninguém! Aff, mano! Vamos em cima! Vamos em cima! Pega essa bola! Pega essa bola! Que bolão, cara! Olha isso! Que bolão! Vai levando a bola pro ataque! Vai, Fred! Vai, Fred! Vai, Fred! Que bolão! Do Willian! Olha o Willian com a bola! Tá no final do jogo! Que perigo! Vamos se ligar! Do Thiago Silva pra fora! Não! No final do jogo não pode errar um gol assim, cara! A diferença é com o gol! Não pra fora, velho! Tá vendo isso! Termina o tempo regulamentar! Vamos para a prorrogação, né, Grisada? Porque, né? Olha a Clássica aí! Não existe mais gol de ouro, então vamos nessa! Olha ali, Neymar! Neymar que é jogo! Neymar que é jogo! Neymar que é jogo! Neymar que é jogo! Não quero nem saber! É louco, né? Ah, outro adicionado, velho! Que isso? Esse time tá virando um... Ah, olha ali que é ousado! Ah, que merda, cara! Você tá perdendo, mano! Sai empatado o jogo! O cara quer fazer isso! Ah! Lá vem que eu não sei marcar o jogo! Os caras! Olha isso, mano! Ha! Nossa! Assim, velho! Que cena bizarra, velho! Que cena bizarra isso! Tira essa bola daí! Vamos lá, Neymar! Vamos lá, Neymar! Neymar! Tá correndo o garoto! É jogo! Ganhou a dividida! Termina o primeiro tempo da prorrogação! Vamos para o segundo tempo da prorrogação! E já tem o cara lesionado! Que beleza isso, cara! Tudo que eu queria era um cara lesionado pra fazer essa altura da campeonata, ó! Vamos lá, então, né? Olha isso, olha ali! Vai fazer o gol agora! É isso! Ah! Trave! Meu Deus do céu! Tira essa bola daí! Meu Deus do céu, cara! Olha, eu vou te contar esse time aí! Porra, velho! Que time é esse, velho? É... É uma... É uma... São onze pateta, velho! Não tô entendendo isso! Olha, meu! Tem quatro jogadores em volta do cabeça e ninguém vai na bola! Eu tô apertando pra ele, velho! Termina, então, aí! A prorrogação! Vamos, então, para os pênaltis, gurizada! Ah! Ah! Nem tô aí! Vai chutar fora mesmo! Ah! Tá! Beleza! Acertei primeiro! Vamos lá! Vamos defender! Ganhei até um troféu, cara! Que ousadia isso aí! Olha isso! Ah! Oh, velho! Ah! É o pô-da-guete, mano! Olha o Davi Luiz! Olha o Davi Luiz! Vai bater pro cantinho! Ah! Vai bater no meio, cara! Botei pro canto, velho! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Acho que tá falando que vai pra lá! Talvez vai pra cá! Olha lá, Rogério Ceni! Ih! Olha lá! Pra fora, cara! Não sei como, velho! Mas beleza! E vamos lá pra... Foguetão! Ah! Golheiro! Porra, Golheiro! Não faz isso, mano! Porra! Deve ter feito aquele gol! Tá ali! Vai bater ali! Vai bater aqui no cantinho! Desgraçado! E vou bater esse chute! Olha! Cara, eu botei pro canto, velho! Eu botei pro canto! Vamos lá! É a cobrança aqui! Tá tremendo, velho! Tá tremendo! Vai errar! Filha da mão! E... E termina o jogo! Paraguai! Pra próxima! Eu perdi as suas partidas! Que beleza, né? Mas então, gurizada! Não deixe de se inscrever no canal! Dá like no vídeo aí! Que vai ajudar bastante! Continue acompanhando que vai ter mais jogos aí! E mais campeonatos! E... Vamos trazer pra 2016! 2016! Então continue acompanhando que vai estar sempre trazendo esses jogos! Simulações, no caso, né? Então... Espero vocês até o próximo vídeo! Não se esqueça de passar nas redes sociais! Aqui embaixo! Na descrição! Pode seguir! Participar dos grupos! E... O mais importante! Deixa o like no vídeo! Vou botar uma meta de 50 likes! E se inscreva também! Se não é inscrito ainda! Nos vemos no próximo vídeo! Obrigado e... Falou!